Vai embora, vai Vai embora, vai Me deixe aqui sozinha sem o que Vai embora, vai Ficar vai ser difícil sem você Vai embora, vai Mas diz que não deixou de me amar Vai embora, vai E mente mesmo assim pra me agradar Vai embora, vai Espero que você seja feliz Vai embora, vai Que alguém te queira como ele te fez Pois com você a gente espera e sempre dança A gente sofre, a gente chora, a gente cansa E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pois com você a gente espera e sempre dança A gente sofre, a gente chora, a gente cansa E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pra consertar a minha vida tem um jeito Tentar de novo como a gente nunca fez Pra consertar a minha vida tem um jeito Me ame agora ou me deixe de viver Pois com você a gente espera e sempre dança A gente sofre, a gente chora, a gente cansa E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pois com você a gente espera e sempre dança A gente sofre, a gente chora, a gente cansa E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pra consertar a minha vida tem um jeito Tentar de novo como a gente nunca fez Pra consertar a minha vida tem um jeito Me ame agora ou me deixe de uma vez Pois com você a gente espera e sempre dança A gente sofre, a gente chora, a gente cansa E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pois com você a gente espera e sempre dança Eu só quero mais um tempo de você E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais uma coisa